Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade. O Banco Central autoriza a XP Investimentos virar banco. A XP então agora passa a ser um banco digital e terá novidades aí. Vamos à nota dada ao jornal Estadão. XP recebe aval do Banco Central para ser banco. O grupo XP está com o caminho livre para ter seu próprio banco. O último passo que faltava foi dado ontem, dia 19, com o aval do Banco Central. Não se trata, contudo, de um banco tradicional. A ideia da XP, que iniciou com uma sala em Porto Alegre e este ano deu seu maior salto ao vender 49,9% de sua operação ao Itaú Unibanco, é ofertá-lo como mais um produto de sua prateleira. A previsão para o início das primeiras operações é o segundo semestre de 2019. Ao ter um banco dentro da casa, a XP passará a dar crédito. Dentre as possibilidades estão empréstimos colateralizados com investimentos de seus clientes como garantia em troca de taxas menores, aquecendo mais a disputa pelos investidores no mercado brasileiro. Outro produto é a antecipação de investimentos com prazos mais longos. O cliente poderá, por exemplo, receber hoje um CDB com vencimento de dois anos para ter acesso aos produtos bancários do grupo. Será necessário uma conta na XP. Atualmente, a instituição soma com cerca de 850 mil clientes e 250 bilhões de sob custódia. Completo, os produtos tradicionais de um banco de varejo no Brasil, como cartão de crédito e conta corrente, também estão na mira da XP. Aos poucos, seu objetivo é ter um banco completo. Tanto é que, em paralelo, o grupo já estrutura uma seguradora com foco no segmento de previdência privada. Que beleza, né? Então, agora está realmente batido o martelo, bateram o martelo aí, a XP agora vai virar banco e terá aí produtos de banco digital, né? Será uma conta digital. Quem já tem conta na XP provavelmente faz aquele paralelo como fizeram outros bancos de fazer um upgrade para a conta corrente, né? E aí você terá produtos como crédito pessoal, investimentos, o homebroker da XP, além de outros produtos como seguros, capitalizações que devem vir por aí e previdência privada também. Então, que beleza essa notícia. Agora, afirmou o Banco Central, autorizou a XP a virar um banco e vamos que vamos, né? Em paralelo com o Itaú e o Banco também, como vocês viram, 49,9% das ações foram vendidas para o Itaú. Então, coisas boas devem vir pela frente aí para 2019. Esse foi o quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!